Dizem que recordar é viver, então vamos viver. Eu estou aqui na Itália, chegando a Gravelona Totti, como eu vim dirigindo até agora, eu não filmei antes. Foi aqui em Estreza Verbana que eu tirei a minha cidadania italiana, cidadinância. É bonito, hein? Se nós descarregarem aqui hoje, voltar, vou mostrar pra vocês ali o Lago Maggiore. Lindo, 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 lindo. E tem uma montanha aqui, à minha direita, passando essa montanha, do outro lado é a Suíça. É pertinho, pertinho. Nós vim aqui trazer, quantos paletes corria? Três? Eu vi aqui, três. Três paletes? Duas. Então é a Verbania ou a Gravelona Totti? A Gravelona Totti. Ah, aqui é a saída de Verbania. A Gravelona Totti, sai do paleto. Ah, vem por lá. Tá só hipercópia. Tá saída não, tô ajudando. Olha as montanhas. Porque daqui a pouco vocês vão ver o outro lado. É só montanha, olha pra isso. E tem uma montanha ali atrás, é que não dá pra virar agora. Tem. É, tem neve em cima da montanha. Tem neve. Nós vamos descarregar ali e na volta eu vou filmar. Pra vocês verem que lugar bonito, olha. Que bonito. O hipercópio tem um shopping junto, né? Olha. Caminho 1, caminho 1 e outro. Ah. Olha onde os caras param pra ir no supermercado. Ah, tá ali, olha. Ah, me correram. Ah, tá ali, olha. Olha aí, olha. Para na beiradinha e vai no supermercado. Comprar formaggio. Ai, que delícia. Focássia, ali tem um shopping. Arona. Eu pensei que você ia voltar pra trás e entrar na primeira lá, da saída da outra estrada. Dentro da saída da outra estrada. Porque é só a entrada pro shopping, pro centro comercial. É. Vai, me abre a mala. Socorro. Vamos na frente. Ah? Vamos na frente, passar a ponte. Passar a ponte? As caravanas ali, olha. Viro da trussera de saída. Está excelente. É um rio mesmo. Olha lá. Olha a água que desce do gelo. Ai, ai. Tem caba-mola. Tem buraco. Bom, aqui não tem mais nada de interessante pra ver. Nem vou conseguir mostrar nada pra vocês. Olha lá o lagão lá embaixo, ó. Descarregamos o caminhão, agora vamos pro outro cliente. Foi aqui que eu tirei minha cidadania italiana. A cidade que tem ali embaixo. Olha que lagão lá, ó. Lago de água da neve. Ah, agora sou túnel. Jesus. Agora, nós vamos pro outro cliente. Se nós não descarregássemos aqui, nós íamos dormir ali na beira do lago. Mas descarregou. Volta pra Milão de novo. Gravelona Tote. Carpuguinho. Nino. Carpuguinho. Treza. Lago Maggiore. Mas quando eu morei aqui, eu morei ali em cima. No morro que vai pro Montarone. Nem sei qual deles é. E aquele ali, não. Já nem sei qual é o Montarone mais. Bom dia, bom dia. Hoje já é no outro dia. Nós descarregamos seis clientes ontem. Só descarregamos o sétimo. Porque ele não trabalha na segunda. Deve trabalhar o sábado, não trabalha na segunda. Descarregamos ele agora de manhã. E agora já estamos aqui chegando no local da carga. Pra carregar pra Galícia. Quando carrega pra Galícia, nós vamos pra casa. Vamos aqui chegando no cliente aqui. Temos dois. E hoje, de manhã, às sete da manhã, já estava vinte e oito graus. Ninguém merece. Opa. Ninguém merece que o calor não vai desse. Tá, tu? Melhor o frio. A noite toda. Vira pra um lado, vira pro outro. Vira pra um lado, vira pro outro. Olha que marquinha de sono. Uhul. Será que nós vamos prajear aqui? Que lá é muito pra mim. Hã? Que lá é muito pra mim. Aonde você tá vendo? É aqui? É ali naquela manhã. Big bag? Agora a gente olha onde é que é. Deve ser esse portão aqui, né? Mas entra aqui e sai lá, né? Entra aqui e sai lá. Lá tem outro. A fábrica? Sim. Não é a mesma? Não sei se é minha, mas não... Aqui tá a perdição. Nós estamos chegando no cliente que a gente vai carregar. E aqui tem a perdição. Meu Deus do céu. Tem Lidl. Tem Audi. Olha. Audi. Lidl. E tem uma outra aqui ainda. Um outro aqui. Hiper, hiper, hiper cerâmica. Aqui o áudio. E o Lidl aqui, ó. Eita, lesqueira. Vim aqui comprar mofarela. O nosso cliente tá ali na frente. Deixa eu baixar a perna, senão eu correria e não ver o retrovisor. E aqui tá meu saco de crochê. Depois tem que mostrar pra vocês que eu tô fazendo uma blusa de crochê. Tá quase pronta já. Já fiz metade. Olha aqui. Blusinha de verão. Ó. Ó que linda que vai ficar. Bem levinha. Ui, aqui é o cliente. Nessa lama aqui. Oi. Olha só. A palete já tá toda torta. Aí depois quando cai na viagem, a culpa é de quem correr? Um motorista. Olha só. Olha como é que essa palete tá torta. Meu Deus. Quem carrega é o motorista. Você vai botar mais uma palete pra nós ir embora? Ixi, vai voando hoje. A parte da frente é refrigerada? Não, é possível que aconteça. Quando eu tirar, eu não... Ah, ok. Fui no supermercado. Vou mostrar o que eu comprei. Esse biscoito de azeite de oliva, esses palitinhos, é uma delícia. Comprei uma barra de pão de césano. Comprei mozzarela na promoção. Duas. Duas mozzarela. Comprei uma focaça, que é pra fazer um lanche com... Com mortadela italiana. Pensa, não é uma delícia. Mortadela italiana. Comprei também... Esse tipo de pão aqui, ó. A gente corta no meio. Ele já vem cortando no meio pra fazer lanche. Mas é uma delícia. É tipo um pão alho. E comprei pro Correia Jantar uma pizza que também tava na promoção. Sabe por quê? Porque eu comprei na promoção. Porque nós temos que poupar dinheiro. Aí, eu tava no supermercado. E vi lá... Porque eu tava vendo na internet esses dias. Máquina pra fazer sorvete. Né? Aí, cheguei aqui e falei pro Correia. Correia? Eu fui no supermercado e vi a máquina de fazer sorvete. E tá na promoção por 24 euros. Ele falou, vamos lá comprar. Porque quem gasta aqui em casa é o Correia. Vamos lá? Eu comprei uma maquininha de fazer sorvete. Em 40 minutos o sorvete tá pronto. E dá pra fazer aqui no caminhão. Porque ela gasta pouquinha energia. 24 volts. Aí, eu comprei a máquina. Vamos fazer o seguinte? Eu vou... Eu comprei a máquina. Comprei a estévia. E comprei aqui o... Abacaxi em calda. Né? Sem açúcar. Que é pra mim tentar fazer o sorvete. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer outro vídeo. Abrindo a máquina e fazendo o sorvete. Mostrando pra vocês se funciona. Porque aqui tá 40 graus. Ninguém tá aguentando de calor, não. Então, pessoal. Nós estamos aqui a carregar o último cliente. E vamos seguir viagem hoje à noite. E a máquina do sorvete. Eu faço um vídeo outro dia. Pra mostrar pra vocês. Combinado?